O Messias está em busca daquela que o tocou. Apesar do milagre, ela ainda carrega cicatrizes da indiferença e da rejeição. Ela não compreende todas as chaves da libertação que Cristo oferece. E, trêmula e apreensiva, ela teme. O rei do universo se inclina em direção à frágil mulher. Olhando em seus olhos com ternura e amor, ele diz, Filha, filha, eu, essa simples mulher. A multidão amora, filha, ela. E Cristo continua, sim, filha. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Não importa a dor, não importa quão longe você foi, quão sujo você esteja. Cristo se inclina, te tira do lodo, depois ele tira o lodo de você. Ele te comprou a preço de sangue e pode transformar a sua vida. Tenha fé. Ele pode. Tenha fé. Ele te ama. Como é maravilhoso saber que somos amados. O amor cura. Jesus é a régua que nivela a sociedade com sua graça, com a sua misericórdia. Nele, em Cristo, nós somos todos, todos filhos. O Messias quebrou um ciclo de dor na vida daquela mulher. Alguém que chorava por dentro e chorava por fora. Eu não estou falando apenas de uma hemorragia que estancou. Não, é muito mais do que isso. Aquela mulher foi curada fisicamente, mas ela foi curada também espiritualmente. Ela se sentou à mesa do rei e recebeu do rei dignidade. Uma mulher que era impedida de olhar para as pessoas, de se aproximar de qualquer um. Agora ela é chamada de filha pelo próprio Messias. Me ouça, por favor. Ele pode fazer isso por você também. Você se sente desvalorizado? Você se sente injustiçado, injustiçada? Você se sente desolado? Então me escuta. Jesus é a esperança. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 e 29, diz assim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E o texto continua dizendo. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Para a sua alma. Você crê no poder de Deus? Acredite, ele tem poder para mudar a sua vida. Pois Jesus transformou a água em vinho. Ele curou o filho de um oficial real à beira da morte. Ele restaurou um homem paralítico. Ele multiplicou pães e peixes. Ele realizou muitos feitos. Eu te digo com a mais absoluta certeza. Hoje, em 2023, ele ainda faz milagres. Ele faz milagres por você e em você. E neste momento, ele está realizando o milagre, tocando o seu coração. Está sentindo aí? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Ouça a voz de Deus falando com você. Cristo chama você mais uma vez e hoje ele diz. Filha, filho, não importa a dor, não importa quão longe você foi, quão sujo você esteja. Eu te tiro do lodo e depois eu tiro o lodo de você. Você aceita esse milagre? Filho, filha, então sinta. Sinta o toque da fé e diga amém. Filho, filha, 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 filha. Filho, filha, 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 filha. Filho, filha, 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 filha. Mas você pode ver o Pai, em nossos dias, espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Começou tudo bem cedo na minha vida, conhecer o mundo do crime. Então com 11 anos de idade eu consegui a minha primeira arma de fogo. E daí foi onde eu comecei a conhecer o mundo do crime, as drogas. Não para uso, eu nunca fui assim de usar, já experimentei, já usei todas as drogas, todos os tipos de drogas. Mas o tráfico mesmo, o mundo do tráfico, foi quando eu tinha em torno de 16 anos de idade. Eu tinha um amigo meu que me apresentou o mundo do crime e ele disse, cara, dá para te ganhar dinheiro, tu já tem arma, tu conhece todo mundo, tu é um cara que pode crescer no mundo do crime. E eu tomei a decisão e comecei a vender droga, comecei a comercializar droga na cidade, comecei a ficar famoso, comecei a ficar conhecido. E nesse meio tempo eu fui preso. Fui preso por porte ilegal de arma. Uma arma sempre envolvida no meio, né? Fui preso por porte ilegal de arma no ano de 2013, eu fui preso. Lá dentro do presídio, a minha cabeça parou para refletir e eu pude ver o tamanho da desgraça que estava a minha vida. Eu disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me lembro que na delegacia estava escrito na parede, só Deus pode te julgar. E também só Ele pode te libertar das grades, né? E eu ali, mano, mas eu não vou pedir socorro para Deus, não vou pedir socorro para Deus. E aí eu peguei e disse, não, quer saber de uma coisa? Eu vou, me ajoelhei dentro da cela, né, do presídio, assim, e fiz um pacto com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou sair daqui e vou entrar para a igreja e não vou mais seguir esse caminho. E justamente aconteceu isso. Eu fiquei três dias preso e já fui solto, né? E por um passar do tempo acabei de novo me desviando e voltando para o mundo do crime. Aí um certo dia eu, um amigo meu estava procurando uma casa para alugar e eu estava andando de moto. E eu disse, pô, vou ver se eu acho uma casa para um amigo meu. Aí avistei uma casa, passei assim, avistei uma casa, só uma casa para alugar. E fiquei olhando para a casa e eu estava andando de moto. Quando eu virei para a frente tinha um carro parado, bati nesse carro. No fim fui para o hospital, não quebrou minha perna, mas luxação grave. Eu tive que ficar em casa dois meses de repouso com a perna para cima. Aí um certo dia nada para fazer, não podia andar de moto, não podia sair. Minha perna estava enfaixada, tinha que ficar com a perna para cima. Eu peguei a TV e fui trocar de canal, ver se achava alguma coisa para ocupar a cabeça. Aí quem estava pregando era o pastor Kleber Gonçalves. E daí eu comecei a ouvir ele falar, me chamou a atenção, me chamou a atenção. Fui prestando atenção, fui prestando atenção. Eu disse, uai, ele falou de um jeito diferente. Quando eu me dei de conta, não deu mais 15 minutos, eu estava de joelho na frente da televisão. Chorando, implorando a Deus perdão, pedindo perdão por tudo que eu estava fazendo de errado. A perna enfaixada, eu nem liguei para a perna, eu estava de joelho na frente da TV. Chorando, mas eu chorava igual uma criança. E dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? A pregação era para mim. Deus quer te libertar, mas você está insistindo no mundo errado, no mundo do crime. Deus já te libertou das grades. Era uma pregação para mim, literalmente para mim. Era Deus falando comigo através do pastor Kleber Gonçalves. E somente no segundo dia, assistindo aquele mesmo canal, que eu fui descobrir que falava do canal Novo Tempo. A partir daí eu comecei, não largo mais esse canal. E todo dia ali. E aí o meu amigo voltou para pegar mais droga para vender. E eu estava com aproximadamente um quilo de cocaína dentro de casa. E eu disse assim, meu Deus, eu não posso mais agora. Eu vou ter que abandonar essa vida de novo. E eu disse para ele essa notícia. Eu disse, cara, eu não quero mais vender droga. Ele, como assim? Você está louco? Nós temos grande dinheiro. Nós temos droga, temos tudo aí. Temos poder, temos arma, temos droga. Está tudo incerto. Eu disse, não, não quero, cara. Faz uma coisa. Ele disse assim, pega essa droga para ti. Eu falei, tu é louco, vai me dar isso. Pega para ti essa droga. Eu não quero mais. A Novo Tempo teve esse papel principal na minha vida, né? De me apresentar a Deus, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar por boca de pessoa, por influência da igreja. Foi a Novo Tempo que me resgatou. Eu estava mexendo na televisão, assim, como um dia qualquer normal. E aquele dia que eu cliquei no canal da TV Novo Tempo, o canal Novo Tempo, ele me fisgou. Então, Deus trouxe luz na minha vida. O canal Novo Tempo, ele foi fundamental por isso. Porque ele me apresentou Deus de uma forma da qual eu nunca tinha visto. Somente Deus pôde me purificar e me transformar em uma nova pessoa. Você diz amém, porque esse é o verdadeiro foco da TV Novo Tempo. Essa é a razão de estarmos juntos essa noite. Transformar vidas por completo. Na verdade, é mudar vidas que talvez quisessem caminhar. Como a história do Charles, e Deus teve que parar a caminhada para que ele andasse na direção do céu. Bastou um controle remoto, o canal da Novo Tempo, e a vida mudou por completo. Para mim, estar aqui é matar a saudade. Dez anos atrás, estávamos juntos aqui. E eu venho aqui para te lembrar que anjos da esperança, anjos em ação, são histórias para contar. Mas não histórias para contar no passado. São histórias para contar no futuro. Pense, sim, na transformação de vidas. Pessoas que mudam por completo e ainda tem muita história para contar. Sabe por quê? Anjo da esperança é você participando aqui nessa rede Novo Tempo, que é de Deus. Graças a você. E eu quero aqui chamar o Charles, porque a história do Charles mexeu com a gente. Vem para cá, Charles, e você nos impressiona. Porque exatamente é uma mistura de posse de armas, e depois Deus permite um acidente. E você envolvido ali com a questão das drogas, uma prisão. Mas, Charles, o importante é você estar aqui e olhando para essas câmeras e percebendo. A Novo Tempo é de gente. Gente como você. Um controle remoto. E Deus entra na tua vida. Charles, olhando para essa imagem que você mostrou. Olhando para a tua história que você vai ter para contar e o céu que se aproxima, valeu a pena? O que Deus fez na tua vida? Olha, na verdade, agora eu tenho vida, né? Antes eu não tinha vida. Eu achava que eu tinha vida. As coisas que eu procurava no mundo, nada, nada chega aos pés. Da vida que eu tenho hoje, eu tenho paz hoje. Hoje eu deito no travesseiro e durmo. Antes para mim dormir, eu tinha que dormir com duas armas debaixo do travesseiro. Ficava preocupado, muitas vezes acordava de madrugada. Sempre com medo da polícia, sempre com medo de inimigo. Era uma vida destruída, né? E hoje, graças a Deus, eu vivo uma vida de paz. A Novo Tempo salvou a minha vida. Eu devo a minha vida a Novo Tempo. Eu acho que a gente pode ouvir uma salva de palmas. Porque quando você vê uma história como essa, é importante você entender aqui. O Charles veio de Santa Catarina, certo? O Charles está aqui com a gente exatamente para mostrar para você que a tua doação se transforma em história para contar, mas histórias eternas e pessoais. Charles, isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque a gente percebe que o maior de todos os milagres é você estar aqui. E a maior de todas as armas é a arma da verdade. E você que esteve envolvido com tantas situações especiais, de um mundo obscuro, bastou um controle remoto para Deus entrar na tua vida com milagres. Hoje você enxerga coisas diferentes, uma eternidade. Eu queria chamar aqui à frente alguém que também enxerga, mas de um jeito diferente. Para compartilhar a tua história, é um garoto, é uma nova geração. Espera aqui um pouquinho, que eu vou aqui chamar o querido Saulo. Vem para cá, Saulo. Esse garotão de ouro. Vem cá, vem cá, Saulo. Esse menino, ele tem uma dificuldadezinha na visão, mas ele enxerga cantando. Saulo, estou aqui com você. Sou o pastor da Wilson. Tá bom, cara? Fica tranquilo. Valeu com você. E olha só, você vai ver exatamente nesse momento o que Deus reserva para você através da música. Com certeza. Tá bom, cara? Você é muito especial. Vamos cantar? Claro, vamos lá. Vamos lá. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar as chamas da minha adoração O mundo é um oceão Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se fora em tua presença Se fora em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que nem o teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se fora em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se fora em tua presença Acalma o meu coração Isso é de emocionar o coração da gente A gente ouviu a história do Charles E aqui eu estou abraçado com o Saulo O Saulo não enxerga com os olhos Mas ele enxerga com a voz Saulo, você é de Deus Precioso demais Eu quero apenas junto ao Saulo lembrar você Que isso aqui faz a Novo Tempo ser o que é Mais do que um veículo de comunicação É um veículo que tem um destino Só que a gente depende de você A tua doação faz a diferença A gente gosta de pensar que televisão você enxerga Rádio você escuta Mas para você doar Não basta enxergar nem escutar Para você doar Tem que tocar Tocar agora no teu celular, na tela Ou como você está para fazer a sua doação Durante quanto tempo eu falei Eu lembro a você Participa com a gente Suas mãos transformam vidas Vamos junto 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30 Ou você pode também participar pelo Pix Anjos, arroba, novotempo.com Vem com a gente Nós podemos passar das tuas 1.500 doações Que já recebemos E ultrapassar muito mais isso Por quê? Porque a gente quer pelo toque da fé Enxergar a volta de Jesus Obrigado por você ser esse doador Obrigado pela tua paixão Pela Novo Tempo Obrigado Charles Obrigado Saulo Eu que agradeço E que a gente continue Transformando vidas Porque ainda tem muita coisa boa Vindo por aí Quer ver? É o que me dá força E principalmente O que me leva realmente a ser É a volta Ver a minha mãe acordando E podendo ver O trabalho que ela fez Eu acho que vai ser lindo demais E é por isso que eu digo Tem que ser Tem que levar Com o fim do mundo A palavra de Deus Empanha de Deus Enfanha de Deus Obrigado.